Olá pessoal, aqui é a Kappa Games e vamos falar aqui sobre as Playstations. E eu vou fazer aqui uma apresentação sobre os jogos Playstation 3 de coleção que eu tenho. E depois vou falar de alguns jogos da Playstation 4, da Playstation 2 e da Playstation 1 também, que pertencem à parte da coleção de que é que eu comprei os jogos na Playstation 3. Foi derivado à geração Playstation. Temos aqui a Playstation 1, como vocês vão ver, a FAT, a famosa Playstation 1. A FAT já abre longa data. Temos aqui a Playstation 2, a FAT também. Temos aqui a Playstation 3, a FAT, modelo de 60GB. E está aqui a caixa. Ainda tem a caixa de gachas todas também. E depois temos aqui o modelo de Slim. O modelo a seguir é esta. E depois temos aqui a Playstation 4. E então vamos falar sobre os jogos que eu que fiz-me comprar uma Playstation 3 em 2007. Em Março. O que me fez comprar um dos jogos da Playstation 3 foi um jogo que saiu para esta consola. Para esta consola, Playstation 2, que é conhecido por Genji. Este excelente jogo de tipo Onibushua. Adorei bastante quando saiu para a Playstation 2. E depois sabia que ia sair a sequela ou a continuação para a Playstation 3. A Playstation 3 foi que me fez comprar uma Playstation 3 logo imediato. Também vamos aqui também mostrar também manuais. O manual é muito bonito até. Comparar os manuais atuais é muito bonito. Então vamos topar. Está espetacular. Tem aqui a palavra gente. E depois ele leva a Sigma o trabalho. E o plano é assim que é um dos próximos vídeos. E essa é o último. Quando eu topar, aconselho a toda a gente a jogar este jogo. Não foi a Sessão 2. Como seria trabalhado por Genji aqui atrás de Sessão 2. A RECIVERSE A RECIVERSE E depois, o que me fez aqui, também teve aqui, foi... Na altura, na Playstation 13, vamos mostrar aqui um bocado de gameplays, e vou mostrar também o meu jogo, este. Mas vamos agora falar do que é de essencial da Playstation 13, que isto é, é o livro da minha consolação de jogos da Playstation 13. Na altura da Playstation 13, eu estava com este jogo na mão, e estava com este jogo na mão. E não sabia qual deles é que ia levar. Como um fã de Genji, como um fã de Genji, e adoro este género de jogos, eu comprei este. Este ficou, depois comprei a seguir também, passava pouco tempo, passava para um mês ou dois, eu comprei este. Este foi o meu primeiro jogo, para a Playstation 13, um excelente jogo. Pá, aconselho de toda a gente a jogar, opá, ele teve um preço excelente. Mas aconselho, mesmo bastavam para jogar este jogo. O manual é espetacular, mas também havia outros jogos, não é? Mas este, o manual é simples. O conceito de toda a gente a jogar este jogo, é excelente, opá, foi dos últimos do género de, assim, tipo, ao início, já saí com uma consola. Para mais, eu adorei também, aqui, foi, a ilustração que tem na parte de trás, que era o que a Playstation tinha, muito espetacular. É as outras cartas aqui atrás, é mesmo, espetacular mesmo. É um jogo espetacular, é a Action Slash, do género Unimuxo, tem uma história espetacular. Depois controla o aspecto de três ou quatro personagens, e tentar evoluir as armas, evoluir a personagem, e jogar, e fazer sets todos. Vou mostrar gameplay sobre o jogo, vou falar mais sobre o jogo, já assim. Pessoal, vamos lá, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, fala man. E, uh, e vamos falar sobre ele. Opa, este jogo aqui, quando, eu na altura, estava em ser junto, entre este e este, depois mais tarde comprei-o E, opá, e adorei. Opa, tenho uns, tinha uns sempre multiplayer, e também um single player, A relação com este jogo não é fácil, não é pera doce, é muito difícil do jogo, e tem muitos jogos que tem as melhores armas, se quiseres ver, armas completamente desigualdades, assim que como o Fashion & Collect, são os meus criadores, é espetacular, eu consigo toda a gente a jogar esse jogo, claro que hoje enviou os gráficos na área especial, ao menos vocês estão aqui a ver aquela cena que envia os jogos do Playstation, porque é aqui as cenas das tapas atrás, vamos falar sobre ele já, sobre o jogo, vou mostrar aí a gameplay e pessoal, vocês já. O que é isso? 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 A gente tem que pegar, o que é isso? Começou em meiares de 2007, também comprei passado um teu propósito, que foi Ridge Racer 7. Excelente jogo de corridas também, se eu sei, se eu estou para a apresentação, tem que ser o site para a Apossession 3. Praticamente é adiante que eu sei, tem umas cenas extras, mas é praticamente adiante. Excelente jogo. Vou-me já mostrar aí quem tem também, para vocês verem aqui o menu. Aqui agora, ao menos não, aqui a parte de trás, que é espetacular mesmo. E aqui entrar. Vocês estão a olhar? Sendo aqui as cartas que estão espetaculares aqui do jogo. Aconselho de toda a gente a jogar, ó pá, quem gosta de Ridge Racer e de jogos arcade, é um dos melhores jogos do género. Pá, acho que foi o último Ridge Racer que saiu do género para qualquer consola. Ah, espere aí. Aqui é ele, porque o outro que sei que foi meio de sinulação. Tipo lá no alto. Eu quero lá sabe que foi um Ridge Racer que não começou outra vez, para ver se ele voltava a rever a volta. 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! É incrível! Acho que eu só ouvi um nitro! Vá! 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 Pessoal, depois vamos falar agora... Vamos ver a gameplay e... Até já! Pessoal, aqui agora a Capagames vai falar agora do Ninja Gaiden Sigma. Eu tinha a versão da X-Box normal e queria comprar o Black. Praticamente o Sigma é o Black com um dos extras. Tipo ao Galaxy S3. Principalmente que este jogo está a 1080p nativo. É excelente o jogo. Está espetacular! Eu quero melhorar bastante depois de meter um joystick no YouTube. Espetacular! Aconselho toda a gente a jogar. Estou a fazer gameplay no canal. E... E vocês vêm aqui. Tenho um manual e tudo. Espetacular! Este jogo está comigo. Há anos. Estes jogos todos. Em excelentes condições. Espetacular! Sonido! pilotos pra usar... Queudo parameters dos사를... E o ד Lucettes... É o D1 que ele se esclare pelo Dragões. Algunsulos são só. E aí Manel, a câmara vira para o outro lado Mas eu primeiro tenho que ir lá para baixo Olá pessoal aqui é a Capagate, nós vamos falar do Virtual Fighter 5 Foi o jogo de luta dos primeiros que saiu para a Playstation 3 Grande jogo, excelente jogo, um dos melhores jogos de luta no que saiu em 2007 para a consola Em relação ao único mal é que não tem multiplayer Excelente jogo, vamos falar já dele um bocado mais Com o gameplay E aconselho a toda a gente a jogar a Capagate Foi um dos melhores jogos de luta que também joguei na altura E aqui vamos nós ver o gameplay e falar sobre o jogo Até já Assim E aí E aí E aí C'ma E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL